Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o lifting facial. Com o tempo, com o envelhecimento, o que acontece com a nossa face é que ela vai perdendo volume. E além disso, os tecidos que ficam nesse teixo médio aqui, nessa região da face, eles vão caindo pra essa região aqui do teixo inferior, o que dá o aspecto de esqueletização e envelhecimento que nós conhecemos, tá? E a cirurgia pra corrigir essa esqueletização é exatamente o lifting facial. Nessa cirurgia, nós fazemos o levantamento desses tecidos que estão aqui na parte inferior, trazendo aqui novamente pro teixo médico e vai gerar um ganho de volume pra face do paciente. E, consequentemente, um rejuvenescimento da face desse paciente, tá bom? Essa cirurgia é bastante delicada devido a grande quantidade de nervos que passam na face. Então, sempre o cirurgião plástico deve ter muito cuidado, tá? E lembrando que as pacientes que fumaram ou que fumam tem um risco maior de ter um sofrimento de pele. Espero que tenha dado pra entender. Grande beijo. Quem tiver dúvida, manda mensagem. Beijo.